Mostre, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Ok, que lindo! Cantou, muito bom! Olha, sempre eu canto hoje, quem cantou foi a senhora, que bonito! Mas eu estava lendo 1 Timóteo 2, versículo 5 e não entendi, eu gostaria de uma explicação. A senhora me ajuda? Ajuda, pode ler que eu ajudo. Então vamos lá. 2 Timóteo 2, versículo 5 diz, Por favor, me explica. Há só um mediador. Certo. Há só um mediador. Entre Deus e o homem, esse mediador é Jesus Cristo. Mediador é como se fosse o quê? O intermediário? O intermediário, está no meio para defender o seu povo. Ah, como se fosse um elo, né? Imagina um elo de uma corrente. É um elo, mediador, está junto. Então Jesus está... Que lindo! Mediando o povo. Olha que maravilha que é lindo esse verso, hein? Olha, no julgamento final, Jesus vai estar ali também mediando, né? Como mediador. O inimigo vai ter ali, querendo fazer acusação contra a pessoa e Jesus vai mostrar as suas mãos e dizer... Não, não, Senhor. Ah, que lindo. Os daqui são meus. Se ele deixar sozinho, a gente ia se perder. Mas ele vai ficar no meio. Ele vai ficar no meio entre Deus e a pessoa que está sendo julgada. Entre Deus e ele está hoje. Entre Deus e nós, os homens. Mediando. Eu nunca tinha prestado atenção nesse verso, mas eu achei muito lindo, hein? Vou ler até de novo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu, pela explicação. A senhora tem alguma mensagem para os amigos aqui da internet? Eu tenho. Ou um agradecimento? Pois não, pode fazer. Eu agradeço. Eu agradeço todos eles que assistem os meus vídeos. Que Jesus abençoe. Amém! Jesus tem bastante força e coragem para eles. E Jesus vai dar salvação para eles se eles aceitarem Jesus. Amém! Aceitem Jesus, meus amigos. Porque assim nós vamos nos encontrar lá no céu. E deixe a mensagem aí. Eu aceito. Eu já aceitei. Eu sou de Jesus. Deixe a mensagem aí.